Boa tarde, senhor presidente, boa tarde demais deputados e deputadas. É triste, mais uma vez, subir aqui nessa tribuna para tratar da crise por que passam as universidades estaduais do Rio de Janeiro. Bom, ontem, após mais uma interrupção nos recursos da UERJ, após mais uma suspensão de pagamento dos serviços terceirizados, o reitor da UERJ, de forma unilateral, inclusive, sem ouvir a comunidade universitária, suspendeu as atividades da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, durante toda essa semana, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro se encontra sem as suas atividades acadêmicas. Esse é o retrato mais transparente da crise por que passa a educação no Estado do Rio de Janeiro. No início desse ano, eu subi essa tribuna alertando para a grave crise por que passavam as universidades estaduais, a nossa rede estadual e o nosso sistema Faietec. Após um ano de empurrar a crise com a barriga, a gente chega, no mês de novembro, caminhando para o final do ano e o retrato é muito triste. O retrato é triste porque essa não é uma crise que começou agora. Essa não é uma crise que começou no início de 2015. Essa é uma crise que foi construída ano após ano de governo Cabral, de governo Pezão, de governo do PMDB no Estado do Rio de Janeiro. Hoje, eles colocam a culpa na crise por que passa o Estado do Rio de Janeiro, na crise econômica. Mas e no ano passado? E no ano retrasado? E nos anos anteriores? O que foi feito para fortalecer as universidades estaduais do Rio de Janeiro? Não foi feito nada. Pelo contrário, estabeleceu-se uma dinâmica no Estado do Rio de Janeiro, onde, ano após ano, a realidade é de arrocho, é de contingenciamento de verba, é de corte no orçamento. E depois, nos últimos meses do ano, vem uma verbinha suplementar para ajudar a universidade a fechar o ano. É de redução permanente nos investimentos nas universidades, fortalecendo a pressão para que os professores sejam obrigados a buscar investimentos, não só em agências de fomento, mas também, crescentemente, no setor privado, fazendo com que o maior impulso aos projetos não seja um estímulo à produção de ciência e tecnologia, mas sim à asfixia financeira. Ano após ano, essa tem sido a política do governo do Estado do Rio de Janeiro para as universidades estaduais. E agora, a gente chega ao término de 2015 com um quadro dramático, onde a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a maior e mais importante universidade estadual, está fechada porque não tem dinheiro para pagar as empresas terceirizadas, não tem coleta de lixo e não tem limpeza. Não tem dinheiro para pagar os seus bolsistas, uma universidade que foi pioneira no Brasil na adoção da política de cotas e que tem no pagamento aos bolsistas um fundamento primordial para que esses estudantes possam se manter na universidade. não tem dinheiro para pagar os residentes do Hospital Universitário Pedro Ernesto, prejudicando completamente o funcionamento do hospital e, inclusive, o atendimento à população. Ontem, houve mobilização dos residentes e amanhã, às 10 da manhã, haverá nova mobilização dos residentes. lutam para receber as suas bolsas e também por melhores condições de trabalho para atender a população no Hospital Universitário Pedro Ernesto. A UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, fundamental para se pensar qualquer política de desenvolvimento regional, encontra-se também asfixiada, sem dinheiro para pagar fornecedores, com a previsão de redução no orçamento para o ano que vem de quase 50%. A Universidade Estadual da Zona Oeste, que luta para se consolidar na região que mais cresce na capital, uma região marcada por desigualdades, por contradições sociais, por dificuldade de acesso aos serviços públicos, essa Universidade, que sequer tem hoje uma sede própria, que conta com uma parcela enorme de profissionais terceirizados, essa Universidade, mais uma vez, viu adiado o seu sonho de funcionar com dignidade. funciona em instalações de um CIEP, onde a maior parte dos laboratórios existentes são fruto dos esforços individuais de seus professores que conseguem financiamento através de projetos. Esse é o quadro da educação superior no Estado do Rio de Janeiro. É um quadro de asfixia, é um quadro de sucateamento, é um quadro de crise construída, de crise desenhada, porque ano após ano o governo do Estado relutou o máximo que pôde em realizar concursos públicos, porque ano após ano o governo do Estado relutou em cumprir o que está na Constituição do Estado do Rio de Janeiro de destinar 6% do seu orçamento para as universidades estaduais. Aliás, na época que a Constituição foi promulgada, era 6% para o ERJ. hoje o governo passa tão longe disso e se mantém lutando por uma ação de inconstitucionalidade no Supremo que a reivindicação já é que os 6% não sejam só para o ERJ, sejam para todas as universidades estaduais. Mas isso o governo do Estado tem se negado ano após ano a fazer. Qual é o resultado disso? O resultado é que as nossas universidades estaduais fundamentais na democratização do acesso ao ensino superior no nosso Estado fundamentais para que a população negra, para que a população pobre, oriunda da escola pública, tivesse acesso ao ensino superior no nosso Estado hoje funcionam de forma cada vez mais precária. esse funcionamento precário, o fato da UERJ estar fechada, o fato da UESU não ter uma sede, o fato da UENF não conseguir pagar os seus fornecedores, não é um drama administrativo. É um drama da vida de uma parcela da população que luta para conseguir ter acesso ao ensino superior em ver seus sonhos despedaçados, em ver seus sonhos esmigalhados por um governo que tem outras opções. Tem a opção de gastar bilhões dos cofres públicos para receber uma Copa do Mundo, de gastar bilhões dos cofres públicos para receber os Jogos Olímpicos, de gastar bilhões dos cofres públicos para intervir na cidade favorecendo acima de tudo concessionárias privadas e a especulação imobiliária. A gente chega ao momento onde a população do Estado do Rio de Janeiro está assistindo a uma crise das suas instituições de ensino superior que não pertencem a nenhum governante, que pertencem ao seu povo. A UERJ fechada porque não tem condições de pagar a limpeza, porque não tem condições de pagar a segurança, é uma crise que está para além de uma crise financeira. É uma crise de perspectiva, é uma crise de futuro, é uma crise que atinge a totalidade dos sonhos da juventude do Estado do Rio de Janeiro. Então, é fundamental que a gente faça o debate de quais são as prioridades de um governo que arrocha, que congela os salários do funcionalismo, mas que garante os ganhos das empreiteiras, o ganho daqueles setores econômicos que usufruem cada vez mais e constantemente das isenções fiscais. Nós precisamos enfrentar esse modelo, nós precisamos no debate de orçamento dessa casa, no debate das ruas e o exemplo das ocupações das escolas de São Paulo é um exemplo para a população do Rio de Janeiro de que somente com luta a gente vai conseguir derrotar a opção estratégica dos governantes do nosso país, dos governantes do Estado do Rio de Janeiro, dos governantes do Estado de São Paulo de atender aos interesses de uma minoria e virar as costas do povo negando o direito mais básico que se pode ter numa sociedade democrática que é o direito do acesso ao conhecimento. de São Paulo de São Paulo